Minna-san! Konnichiwa! Priti desu! Loguez! Yoroshiku onegaishimasu! Bem-vindos ao Golazema da Semana, o quadro onde nós apresentamos uma Golazema aqui do Japão! Parece! E a Golazema de hoje é um combo duplo! É um hambúrguer de arroz congelado! São dois hambúrgueres, alface e queijo molho especial! Para! Este produto aqui me chamou a atenção porque aqui na lateral tem escrito Rai Tsubaga Então não é um hambúrguer com pão, e sim com arroz! Isso mesmo que você entendeu, ao invés de ser pão, é arroz e o meu recheio é Yakniku! É tipo um churrasco coreano muito famoso aqui no Japão! E este daqui é o Gyul Karubi! O que é isso, Priti? É uma carne perto aí da costela que eu não sei bem dizer o que que é, eu sei que eu como! Eu perguntei, mas também não sei! E este lanche aqui também é de arroz! Ele tá congelado e atrás temos instruções para colocar no micro-ondas e deixá-lo preparado! Outra diferença é que o meu, o sabor, está escrito Amakara! Amá vem de Amai, que é doce! E Kará vem de Karai, que é apimentado! Então ele é levemente doce e levemente apimentado, uma mistura desse sabor aí! Observando no meu lanche, está escrito Amakuti! Ou seja, é um molhinho doce! Apenas doce! Segundo as instruções da embalagem, nós vamos retirar o lanche aqui deste pacotinho! Cuidado que dentro tem outro pacotinho, tá? Só pode tirar o pacote de fora! Oh! 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 E o Logan ainda está bem! Fui usar o Twitter! O Twitter? Eu li os comentários e falaram! Saudade do Twitter! Ah, tá! Pode me seguir lá! Arroba prettykirim, arroba Logan! Nossa, mas que cheiro bom! Mas é para colocar desse jeito assim mesmo? Tá escrito que é desse jeito, Logan! Dentro desse daqui já vai puff no micro-ondas e puff pra sua barriga depois! Vamo lá então! Prontinho! Já estão quentinhos os nossos lanches! Agora nós vamos abrir esta embalagem aqui, mas tem que tomar muito cuidado porque parece que tem um vapor bem quente, né gente? Então vamos devagar aqui e tá escrito, tome cuidado! Bem devagar aqui pra gente não se queimar! Acho que pode rasgar, né? Não tem problema! Não vou comer esse adesivo! Opa, opa! Pé, pera gente! Eu sei que vocês não estão... Eu esperava algo maior! E este daqui é o do Logan! Acredito que a aparência dele deve ser igual! Mas o sabor que será outro! Arroia! Bem parecido mesmo, né gente? O arroz aí todo juntinho venceremos! Essa embalagem aqui, gente, ela tem uma textura bem diferente! A gente reparou que do lado de fora ela até brilha, né? Parece um plástico! Mas do lado de dentro ela parece um papel! Não pode ser! Agora eu quero saber mesmo como é o lanche por dentro! Apesar de conseguir ver aqui, ó! Dá uma olhada aí você! Mesmo dando pra ver aí a carne saindo, eu vou cortá-lo no meio! A carne vai sair tudo logo! Ai meu Deus! Pera aí! Deixa eu segurar com a embalagem aqui, ó! Aí! Ai, tá quente! Tá quente! Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Consegui, consegui! Eu consigo! Aí dá pra ver? A carninha saiu aqui, ó! Mais ou menos! Mais ou menos! Pera aí! Desse lado aqui! Ah! Agora sim! Aí! Mas tá caindo, tá caindo! Estragou meu lanche! Ah! Dentro da barriga! Não preciso nem falar como é que vai ficar, né? Agora! Vamos cortar o meu também, né? Pera aí que essa embalagem tá toda... Não quer se mostrar! Não quer aparecer! Você vai aparecer lanche! Hehehe! Se você disse que eu estraguei o seu, olha como ficou o meu! Hehehe! Agora é hora de saber qual é o sabor deste hambúrguer de arroz! A gente tem que juntar pra comer porque a Pris cortou no meio pra vocês verem! Não, tudo bem! Não tô brigando! Itadakimasu! Hum! 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 Gostoso! Juro pra vocês que eu fui comer já pensando, vai ser ruim, né? É congelado, arroz e carne, não tem nada de diferente! E é gostoso! É gostoso! A única coisa que eu achei estranha, mas é porque, né? Ao invés de usar pão, usaram arroz! É que o arroz tá bem empapado! E ele não tem sabor! Mas daí, o arroz do Japão não é assim mesmo! E eu acho que o sabor ficou bom com a carne, né? Porque geralmente, nesses casos, é a carne que tá sempre temperada e não o arroz, né? Hum! Então completa bem! O molho do meu, apesar de estar escrito amakuchi, que é um pouco adocicado, ou não apimentado, ele não tá muito doce! Ele tem, assim, um leve sabor, assim, adocicado! Porque os molhos de carnes aqui no Japão são assim mesmo, viu? Eles são um pouquinho adocicados! Mas não está aquela coisa enjoativa! Tá gostoso! Tá muito bom! E o meu... Tá ótimo! Dá pra ver que tá ótimo, seu! Nossa, delicioso! E esse daqui é amakara, que é um pouquinho doce, um pouquinho apimentado, e tá desse jeito mesmo! Não tá muito apimentado, não está incomodando, mas dá pra sentir um pouquinho da ardência da pimenta! O lanche é simples, é gostoso, mas o que acabou chamando a minha atenção foi esse papel aqui, porque eu achei legal pra segurar, não ficar sujando a mão, não vazar também, nada do lanche, né? Mas eu sei que deve ser algo comum! Imagino que seja! Pra mim, o lanche só não chamou tanta atenção, porque a gente já fez aqui no canal um lanche de arroz! E foi no Será Que Isso Funciona Ainda! Pra você que não viu ainda, tá aqui na letrinha I, assiste um pedacinho! Pronto, tá bom! Agora temos que pressionar o arroz com isso daqui, vai! Tá meio zoei! O lanche é meu, faço do jeito que eu quero! Acho que tá bom! Eita! Vou apertar mais! Tá faltando alguma coisa? Não tá faltando nada, porque eu não esqueci! Eu deixei pra falar no final mesmo, porque a gente já tava com fome! E tava comendo o lanche! Eu tava quase esquecendo! Quanto custou o lanche? 178 ienes! E eu comprei no supermercado! 178 ienes cada um! Acho que tá num valor bom! Eu acho que tá caro! E aí, o que vocês acharam do Rai Subaga? O lanche de arroz que mostramos hoje! Você experimentaria? Você não experimentaria? Você gostaria de outros sabores? Deixe para nós escrito aqui nos comentários! E se você gostou do vídeo, dá um joinha! Compartilhe o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube! E até o próximo vídeo! Matane! Bye bye! Camisetas oficiais do Japão Nosso de cada dia e outras camisetas também você encontra no link que tá na descrição do vídeo! Utilize o cupom de desconto JNDCD10 pra receber 10% de desconto na compra de qualquer produto do site, hein? Não esquece! Tchau, tchau!